Música Não poderia dizer para vocês que naquele momento houvesse um profissional que já conhecesse o elenco que daria talvez pistas demais do que estava na nossa cabeça mas o Alberto era o nosso plano A desde o primeiro momento O Mario Javante, treinador, que tem uma relação espetacular com os atletas quando o Alberto soubera, o Eduardo dele, foi perceptível o impacto que teve a notícia tem uma forma, um método de treinamento que ficou para o nosso elenco de uma maneira muito presente, em diversos momentos de treinamento e treinamentos que foram aplicados, que são errados os nossos líderes do elenco que trabalharam com ele foram todos, sem exceção, muito receptivos ao reitor Alberto sou campeão para nós no ano passado o título certamente foi marcado na escola da cultura então é muita satisfação que trazer o Alberto de volta e falava Boa tarde a todos muito obrigado ao Gustavo, ao Anderson toda a diretoria, né, por esse meu retorno estou muito feliz e quando eu soube do interesse do Botafogo estava torcendo muito para que terminasse da forma que terminou ou seja, com a minha volta por todos os motivos que o doutor Sarapa pode nos falar e agora não foi a hora de começar a trabalhar encontrar com todos os jogadores encontrei com a maior parte deles encontrei com alguns que não viajaram para São Paulo para começar esse trabalho para essa temporada recomeçar o meu trabalho aqui no Botafogo enfim, o que eu posso dizer para vocês antes das perguntas é que eu estou muito, muito feliz com esse meu retorno Alberto? Alberto, bem-vindo você falou da tua implicação com o Botafogo da tua última passagem aqui da tua felicidade aqui mas a gente sabe que o grupo todo o nosso serviço tem uma situação que vai ser muito delicada são organizados, poucas pouca solução contada a questão de interiabilidade além de resultados de fora de campo mas com todas as dificuldades do público que fatores te fizeram aceitar esse desafio e não saber dessas dificuldades por primeiro eu ter sido muito feliz aqui por ter sido campeão aqui por grande parte do elenco continuar aqui grande parte das pessoas que eu estava aqui no passado e saber que a gente pode fazer um campeonato muito melhor o que a gente está fazendo a cada momento que o Botafogo está fazendo até agora quando eu faço parte diretamente desse elemento dessa responsabilidade de colocar o Botafogo em uma posição melhor então eu sei que todos nós sabemos das dificuldades que conversando com o doutor Gustavo e o Anderson na nossa primeira conversa que a diretoria está fazendo tudo o possível para que as coisas fiquem regularizadas em relação aos salários e foram esses motivos que me fizeram voltar e que a gente teve que entrar melhor para começar a trabalhar o doutor Tantolo Qual foi o direto? Se você gostou dos últimos trabalhos você acha que o melhor foi aqui? O doutor Tito, marcante sem dúvida, são duas melhores no Palmeiras eu fiz um trabalho muito bom também eu tenho aqui, eu tenho aqui eu tenho aqui, eu tenho aqui e cheguei a ser muito colocado no Brasil, no ano de 2017 onde o Matanato ainda estava praticamente decidido pelo Corinthians definido pelo Corinthians e a gente deu uma reacendida lá fiz um bom trabalho no Vasco que nem acredito eu consegui ser campeão invicto com 100% de aproveitamento na Trássica de Guanabara e fiz perder um clássico desde a minha volta do ano passado somente no final do Periódico ou seja, consegui chegar em três finais aqui com o Real mas sem dúvida nenhuma a mais marcante a que me deixou mais feliz a que me trouxe uma uma medalha no perigo que foi o título do ano passado para o Porto Apoio me parece que só conversa aqui com a diretoria qual é o foco para esse ano? ainda dá para sonhar com algo a mais? ou é a luta que eu vou abaixar no Brasil? muito importante você lembre-se porque desde que eu acertei a minha volta isso vai ser um papo com os jogadores nós precisamos repetir coisas muito boas que já foi feita aqui durante esse campeonato com uma volta uma sequência coletiva um aproveitamento muito melhor do que nós estamos vivendo agora o primeiro passo sem dúvida nenhuma para tirar qualquer tipo de risco é chegar acredito eu aos 44, 45 pontos e nos falar com que o Botafogo permanece na Série A e depois eu se vocês lembrarem um pouquinho das minhas entrevistas quando eu estive aqui e em outras coisas também é que eu vivo muito presente e eu vivo muito focado nesse próximo adversário um dos três pontos que a gente precisa vencer nesse clássico então mas sem dúvida se tratando de primeiro objetivo porque nós hoje nos dá a condição de sonhar de escutar a outros o primeiro objetivo sem dúvida é fazermos com que o Botafogo permaneça sem risco ou com nada na Série A o Gustavo já tinha dito anteriormente agora reiterou a posição da diretoria em contratar um técnico que conhece o grupo tem essa amizade com os jogadores dentro de um perfil que o Botafogo deseja não falta tanto tempo para terminar o campeonato você acha que é fundamental essa ligação do elenco para que o trabalho possa ser feito praticamente de uma forma mais fácil de que alguém tivesse que se acostumar ou conhecer o Botafogo agora para uma situação dessa de abaixamento que o clube está aprendendo nesse momento vai acelerar um processo que eu já desconheço conheço boa parte do elenco eles também conhecem o meu trabalho isso vai acelerar eu me lembro muito bem quando eu vim a primeira vez nós tínhamos oito ou nove sessões de treinos ou seja eu precisava e aquele período foi importante para que depois nós fizessem uma base ou ter uma identidade foi o que eu falei muito ano passado aqui nós teremos que repetir isso meu trabalho eu exijo muito isso que tenha uma identidade que tenha uma cara nossa agora o fato de já ter trabalhado com grande parte vai favorecer muito até porque para essa primeira partida para a segunda partida teremos pouco tempo para treinar menos dias de treino menos sessões isso vai nos ajudar já nessa esse jogo controlado até para esclarecer como você acertou essa questão o acerto com o Havaí de uma gruta que fala que é uma valor tão alto assim e isso aí é uma questão sua com o Havaí minha com o Havaí não vai envolver o Botafogo no caso é minha com o Havaí os valores que vocês erravam tudo mas é minha com o Havaí que eu já conheci com o presidente Paz Tote que eu estou permitindo ter a oportunidade para agradecer mais uma vez o período que eu passei lá grande pessoa grande presidente está deixando a Havaí melhorando a Havaí apesar de hoje ela não usa a Havaí muito mais é um presidente que está transformando a Havaí no político importante e muito sério ela é diretoria muito séria Valentim Boa Tati gostaria de saber o que você acha que mudou e você principalmente daquele Valentim de antes do Botafogo para agora em que você acha especialmente que você amadureceu conceitos que mudaram quem é esse Valentim de agora? mais experiente com certeza experiência impossível você adquirir sem trabalhar diretamente sem viver intensamente essa profissão nossa como treinador com certeza hoje eu consigo enxergar coisas mais facilmente do que o ano passado conceitualmente estou mais detalhista ainda do que antes essa vivência essa experiência que eu acabei de falar ela vai te dando isso também fortaleceu muitas coisas que eu queria outras eu deixei um pouquinho de lado é importantíssimo isso você lidar e saber reconhecer alguns erros bater mais na tecla ainda aquilo que você acha que será positivo estou muito atento a tudo isso já era uma qualidade minha que eu sempre falei se eu tenho uma qualidade eu estou muito atento de aprender com todos de estar muito prestando muita atenção naquilo que está ao meu redor mas eu acredito que hoje eu consiga fazer com mais facilidade tudo bom Alberto bem-vindo de volta vou ter que tocar um ponto chato na semana passada nos autos vazavam dois presidentes do clube que não tem cargo agora mas é uma pessoa ainda muito influente inclusive a gente sabe a gente eu disse assim se o projeto Botafogo der certo no ano que vem no ano que vem o Botafogo contrata um técnico de ponto e diz que você não vai no técnico de ponto o que você acha disso como é que é chegar a um clube onde você tem um dirigente histórico falando esse tipo de coisa sobre você bom primeiro que eu respeito muito a reunião do presidente do dinheiro te falo isso de coração aberto porque em momento algum eu sou sou depois porque no dia do jogo eu encontro o Vasco que eu não ando ali não mudou em nada minha vontade de vir para cá e eu te falo toda a minha sinceridade também quero trabalhar muito forte e me entregar ao máximo para eu não entrar para o Botafogo até dezembro de 2020 ou seja em relação a ser técnico de ponta não sou técnico de ponta e sou eu que sei antes de qualquer dirigente qualquer outro power ever qualquer torcedor parte de vocês que eu estou apenas começando uma carreira então eu tenho que trabalhar muito e cadalar muito para chegar um dia e se Deus quiser ser um treinador de ponta profundamente te falo toda a minha sinceridade ao final do dezembro de 2020 Alberto a minha última aqui pelo Botafogo você enfrentou o Vasco pelo Vasco você enfrentou o Botafogo e quis o destino que a sua reestreia seja contra o Vasco algo que mexe com você é um clube que você tem história também e se o Vasco está na primeira divisão nesse ano foi graças também a sua grande ajuda lá no passado é coincidentemente talvez tenha sido aquilo que eu mais escutei no ano passado o Vasco é um clássico a gente sabe isso enfrentei agora recentemente foi na última partida na Galilha isso ajuda porque está muito fresco ainda na minha memória do que eu vi do time do Madeleine conheço o TNJJ também grande parte do evento trabalhou comigo então preciso fazer isso como um lado positivo para enfrentá-lo depois de um ano o Madeleine bem-vindo a Galilha nas últimas desde a saída do Barroca conversando com jogadores eles abraçaram bastante o projeto dele sempre o elogiado mesmo depois da emissão você chegando agora o que você consegue extrair do trabalho do Barroca manter esse trabalho que deu uma gordura ao Botafogo o que você vai contribuir o que você acha que está pensando analisando o jogo que você viu agora São Paulo contra o Palmeiras você vai manter você acha que pode ser motivo que você vai trazer de novo para o Botafogo seguir o Brasil conceitualmente muitas coisas que eu gosto e foi muito legal o período que a gente manda passar também que nós estivemos muito próximos palavras atrás do Barroca ele foi muito gentil muito muito legal me lembro quando o Botafogo venceu o avari lá em Florianópolis que disse até que muitas coisas pegou o período que eu estive aqui no ano passado conceitualmente temos muitas coisas parecidas gosto de algumas outras coisas é normal algumas coisas que eu gosto um pouco diferente mas de ponto de partida seja ele na fase defensiva e na fase ofensiva temos muitas coisas parecidas algumas coisas e eu vou perguntar porque ele faz parte da minha forma de trabalhar do meu estilo e espero colocar rapidamente para os jogadores como eu falei antes que esse fato de eles me conhecer eu acredito que seja o mais rápido possível que a gente não se acelerar bem é uma das críticas que ele sofre pela quantidade de baixa de finalizações eu queria saber como você já conhece durante parte do evento você já pode observar alguma coisa desse jogo desse pau você já percebeu alguma estratégia de melhorar isso cabe muito a pessoa que eu perguntei qual é a ideia da pergunta anterior que para que você aumente esse número de implementações para que você aumente esse volume de um último terço de campo você tem que além de ter a posse de bola que é uma coisa que eu gosto muito se vocês lembrem o meu trabalho aqui eu gosto da posse mas também nós temos que ter o momento de alternar um pouco esse jogo verticalizando mais então a ideia é essa dentro daquilo que nós vamos treinar nós vamos treinar muito isso a gente conversar muito principalmente nesses primeiros dois jogos que nós vamos alterando muitas sessões de treino mas basicamente alternando um pouco fazendo bem a leitura de hora de fazer posse e hora de verticalizar mais esse jogo aproveitando e obedecendo muitas características dos jogadores que nós temos dá para fazer isso muito bem uma pergunta na verdade Valentim também gostava com a mãe a gente está fazendo uma reportagem sobre a situação financeira dos clubes do Brasil de modo geral não somente pelo Otáculo em algum momento você refletiu em aceitar essa proposta sabendo a situação do público hoje dos salários em atraso do que está acontecendo e também gostava você poderia atualizar a gente o que vai que está a situação como está sendo desenvolvido e qual está a expectativa até para montar de novo o time o time competitivo até para seguir procurar o nosso processo financeiro do Brasil é um problema que você sabe que você é um problema do que também no processo financeiro do mercado que não pisa 1.700 1.700 1.000 reais eu tenho um pouco de um pouco de dificuldade mensurar a vida de comparação com o demais clube porque o pós-á-for passou por dois processos diferenciados nos últimos anos um rodado para a KPMG em 2014 que é um fórum de escola internacional e mais recentemente embora essas empresas não tivessem assinado o balanço futuro apontaram de eficiência financeira que depois se refletiram no balanço ou seja o fiscal do Botafogo acabou brigado que o relatório foi feito de algumas dívidas que não estavam necessariamente reconhecidas mas ficou pressionado inclusive a fazê-las conquistar o balanço do Botafogo o Botafogo tem essa característica de hoje ter um balanço cujas dívidas foram levantadas por empresas de auditoria de escola internacional não sei se todos os clubes brasileiros têm algo semelhante ou viveram algo semelhante nos últimos tempos a gente vê de vez em quando também algumas coisas que vivenciamos aqui que é em horas que dizem que nos daríamos muito grandes e que não sei até que estão ou não estão refletindo os balanço só para a sua pergunta começou com uma comparação entre os clubes eu não me vejo capaz de fazer essa comparação vejam muitos comparativos na imprensa estúdios são feitos mas estúdios são feitos com mais um balanço eu não sei até que ponto as dívidas dos nossos coisbombs estão bem contabilizadas mas o Botafogo vive o processo falado de uma reunião há pouco das buscas do departamento comercial que a gente tem que ser colocado os salários no dia não tem sido fácil mas a gente tem trabalhado incessantemente com todos o começo do objetivo nós construímos com os atletas ao longo dos anos desde 2015 em relação a confiança e de responsabilidade mais a crise dos últimos dois anos e são vários fatores como o quadro de TV e o mercado também publicitário trouxeram a dificuldade adicional para o justificado desse ano a gente tem trabalhado muito para conseguir fazer a transição como vive esse momento também do futebol S.A. de ter uma empresa com um capital privado que vá ter determinado gerenciar e fazer quando a gente conduz o justificador para isso no portafogo e tudo que se faz e todo o trabalho do nosso é que essa transição seja na melhor maneira possível a maneira mais transparente que se possa imaginar o portafogo viva em relação a mim uma das perguntas que eu fiz ao Anderson era sobre o que o Dr. Gustavo falou pessoalmente o que me deixou muito feliz foi a aceitação por parte dos juradores porque é muito importante isso quando você chegou a trabalhar com um bom período então essa foi a minha preocupação parte financeira sinceramente eu não cheguei a conversar apesar do Anderson ter passado algumas coisas mas não vinha na minha cabeça em nenhum momento fazer um motivo de perguntas ou me deixar mais pensativo em aceitar alguma contra o serviço o que eu falei em relação a outra boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Valentim hoje há por parte de alguns uma vontade muito grande de diminuir a importância de alguns grandes clubes do futebol brasileiro você trabalhou no Palmeiras trabalhou no Vasco e volta a Botafogo como você enxerga a instituição Botafogo hoje e qual foi a parcela de participação da torcida do seu carinho pela torcida para a sua voz é muito importante eu falei antes eu fui muito feliz aqui na Botafogo eu achei que quando você conquista alguma coisa de importante quando você marca o seu nome na história do clube quando você tem essa aceitação por parte dos jogadores da torcida a responsabilidade aumenta ainda mais porque vai ter uma cobrança altura então eu venho com mais com mais fome ainda para trabalhar aqui para mostrar o trabalho uma das perguntas anteriores eu respondi lá todo o tempo do campo porque eu sou assim quis estar aqui mais perto do jogador um pouco antes por isso fui para São Paulo e já ficar perto da editora da delegação então são esses esses fatores que me quiseram voltar a me deixar mais feliz boa tarde bem-vindo novamente ao Botafogo foi falado aqui sobre a questão do contrato do Botafogo na parte de certa forma negativa mas o Botafogo hoje passa no processo de transformação do seu futebol virar para uma empresa trazer investidores e você agora de fato está à frente disso com o comandante da equipe que a gente sabe que é fundamental para o Botafogo permanecer na Série A para esse projeto poder dar certo na sequência do clube isso também te traz como motivação porque de certa forma você pode ser o treinador que vai garantir o Botafogo na Série A e vai poder oportunidade para o Botafogo seguir esse processo que pode mudar uma história no clube muita responsabilidade que eu acabei de falar primeiro quando se trata de Botafogo e eu é um dos maiores clubes do Brasil tamanha responsabilidade tem que saber disso antes de de assumir e eu venho tranquilo com muita responsabilidade querendo trabalhar mais querendo fazer com que todos realmente a partir de hoje consiga dar um pouco mais a começar da condição técnica que está chegando aí o Fernando para a gente manter o Botafogo primeiro objetivo na Série A no ano que vem e depois buscar uma coisa a mais uma classificação bem melhor Boa tarde Gustavo Barretinho não sei se está hoje vai voltar ao campo para perguntar tudo isso para você vou perguntar de campo e bola só primeiro queria saber você chega no momento que as inscrições já terminaram você não pode mais indicar o jogador tem que trabalhar para o final do ano para o evento estar aqui o que é o time do Barretinho com esse evento estar aqui você pensa em termos de sistema tático cada apreendor tem um ou dois sistema tático que deveria que luta às vezes com as peças que tem dentro do campo apenas com posicionamento hoje qual é o sistema tático 4-2-3-1 1-4-3-3-4-4-2-4-1-4-1 hoje qual é o sistema tático ideal para esse time do Botafogo que você tem que assistir é o jogador que vão ter que se adaptar no teu esquema ou você vai ter que se adaptar e ver um esquema tático pelo elenco pelas peças que você tem aqui agora bom, certeza certeza que vamos jogar com uma linha de 4 do F5 ainda não não vejo a necessidade de no meu trabalho mas todas as partidas que eu tenho em CLA sempre poucas partidas em CLA nunca joguei com uma linha de 3 apesar de gostar e ter estudado muito isso na minha última lida por exemplo no caso primeira coisa eu não faço nenhum desenho sejam 4-6 talvez 1-4-4-2 no zango ou não não obedecer as características dos jogadores não peço nada a eles primeiro no treino nos treinos e nos jogos coisas que a característica que não caiba na característica do jogador sendo muito sincero talvez a gente alterne algum 4-3-3 4-2-3-1 já quebrando a cabeça aqui com a característica dos jogadores cabe esses três desenhos 4-3-3 4-2-3-1 que viram 4-1-4-1 até por característica dos nossos volantes e um 4-4-2 também um losano que eu enxergo o que dá para fazer com os jogadores que nós temos na sua passagem de Eugota foi campeão de Eugota você tinha um 9 de ofício dois jogadores Breno e Luqueza você chega agora e bota fogo apesar de ter alguns jogadores que passa cada vez que não tem apoio muito você tem o Diego Souza que é um jogador diferente ele tanto pode jogar ali mas ele um jogador que começou com o volante passou para a meia onde teve uma grande fase no meio e hoje está adaptado a vez aquela torcida de 9 o que você pretende que o Diego Souza é com ele mais atacante dentro da área ou pode ser utilizado como jogador pelo que ele representa mesmo de estar encostando uma de 9 que você vai tentar descobrir o porquê desses dois, três desenhos táticos muito bom para o Diego obedecendo mais uma vez a característica dele podemos jogar ele assim com 9 fazendo esse falso 9 com camisa 10 também que ele faria tranquilamente nos daria muita qualidade por isso eu digo a vocês que muito provavelmente nós vamos ver alguns desenhos diferentes também nas minhas partidas de um jogador boa tarde treinador de 6 meses talvez essa vez até caiu ultimamente está mais rápido ainda como é que você vê isso é assim mesmo é época do jogo ou você acha que a categoria deveria trabalhar para os contratos mais não serem cumpridos para vocês terem mais tempo de implementar o trabalho em vocês bom primeiro o Barroco fez o trabalho excepcional a Departamento Gordo está fazendo um trabalho espetacular em relação a esses garotos que estão servindo o profissional hoje e eu sempre gostei de trabalhar até na minha época de auxiliar no Palmeiras eu fazia muito essa transição profissional com os jogadores que iam treinar com a gente lá para serem aproveitados eu gosto muito desse contato e nos meus treinos vocês vão ver muito dos jogadores fiz isso no Bahia também agora que terminou o ataque da meninas de 19 20 anos jogando comigo gosto muito dessa mescla do Botafogo que tem jogadores de qualidade para isso aí desculpa qual a última? em relação a questão do treinador hoje no Brasil que não dura mais de 100 meses é uma cultura que no Brasil talvez seja maior com menos paciência com mais imediatismo com mais o agora mas está acontecendo muito hoje na Itália acontece muito tudo eu vi esses dias do Guardiola e dizia isso você vai ficar no cargo se você ganhar alguns públicos alguns presidentes tem uma forma de dar um tempo maior ao treinador que acredita no trabalho gostou do trabalho e dar um tempo maior mas como regra podíamos colocar em 90 90 e poucos por cento é o resultado a gente sabe muito bem disso quem está na profissão sabe muito bem como funciona a última o seu último jogo eu vou trabalhar antes da partida da entrevista para o depolar da vida do campo eu posso jogar para vocês pelo serviço do jogo eu estou estranhando essa pergunta não sei se foi exatamente esse jogo mas eu queria aproveitar esse gancho dessa situação para te perguntar sobre a timeline do tempo da discussão com o Botafogo quando é que de fato você firmou os jogos com o clube e o Santarinho para fechar e aproveitando também você falou que a gente a empresa errou em relação a sua multa quanto é que era a multa para a relação a Bahia e se tem uma multa quanto é a multa do Botafogo que eu achei estranho desculpe a imprensa mas é porque eu sinceramente estava esperando porque faltavam alguns segundos para começar o jogo e esperava uma pergunta sobre aquilo que aconteceria contra o Vasco então por isso me veio essa essa esse espanto não sei se esse espanto é o termo correto mas em relação ao primeiro que o Anderson foi muito ético foi muito correto entrando em contato com o presidente da Stott primeiro com a com a com a intenção de de me contratar com a intenção que eu vi essa pra cá eu depois soube através do Anderson também e fiquei quis deixar um pouquinho essa 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 possibilidade um pouquinho não mas deixar essa possibilidade de vir pra cá somente depois do jogo porque eu estava totalmente focado no jogo contra o Vasco pra eu queria muito vencer o jogo pra deixar o avali com condições reais de permanência nessa época ok gente valeu gente obrigado 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 Gustavo obrigado você já marcou o Botafogo como um time do coração no Premier Play eu já boa boa vou marcar aqui agora já marcou o Botafogo o link está aqui embaixo na descrição do vídeo faça a diferença eu não o topos o ponto o o o o o o o o o Obrigado.